Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Geovânia Schaflock e bem-vindas no meu canal. E hoje aqui tá rolando vídeo de comprinhas, porque comprinhas nós ama, né? Então eu vou vir mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei. Uma já faz algum tempinho, porque, né, eu vou guardando, vou guardando, e aí depois eu junto tudo e venho e mostro pra vocês o que eu comprei. A primeira coisa que eu comprei foi esta blusa aqui, li um dia, acima essa t-shirt do Scooby-DooBidoo, que nós ama. Eu paguei por ela, acho que foi 7 dólares, na Ross. Também lá na Ross eu comprei essa daqui, ó, da Niquelândia, que vocês lembram desse desenho, né, lindíssimo, que nós ama. Agora pergunte, tu lembra do nome do desenho? Não, querida, nós não lembramos, nós já sabemos que nós gostávamos. Mas eu amei demais, gente, olha, que lindo, eu amei as cores. Eu comprei no tamanho M, a gente ficou muito apaixonada por essa blusa, então aí nós queria, porque queria trazer, entendeu, irmã? Mas aí quando a gente for vestir, a gente dá uma dobradinha aqui nas mangas, coloca ela por dentro da calça, né, e vai ficar lindíssima assim mesmo. Eu paguei por ela também, acho que uns 8 dólares. Outra peça que eu encontrei lá na Ross, que eu paguei 9 dólares, foi esse sweater da Vans, tá? Eu fiquei passada que eu achei esse casaco lá, mas tudo bem, nós trouxe, ó. É um suérezinho laranja, que tem o nome Vans aqui. Ele é muito, muito, muito confortável, tem o capuz também. Então eu fiquei muito emocionada quando eu encontrei ele lá na Ross, claro e evidente que eu teria que trazer para casa, né, gente? Minha gente, também lá na Nostrum, eu acho que é o nome dessa loja que eu fui, eu comprei essa saia aqui, ó. Eu acho que ela tava de 10 dólares no Clis, na promoção, que é o primeiro lugar que eu vou. E aí ela tem uns botãozinhos aqui, ó. Só que eu amo sainha assim, sabe? Godezinha, frouxinha, bonitinha. O negócio, minha irmã, que às vezes dá muito trabalho eu achar o top pra usar com ela, entendeu? Mas que eu sou apaixonada por uma sainha assim, nós é derretidíssimas. E nessa mesma loja, também lá no Clis, eu achei esse vestidinho aqui, ó, que ele tem esses lacinhos aqui no ombro. E ele é bem godezinho também, ó, tá? Nessa corzinha assim, meio vinho. Ele tem zíper atrás, o zíper embutido. Ele fica super fofinho, tá? Super confortável e eu gostei porque ele não ficou muito curto, que eu não gosto de usar vestido muito curto, porque, né, nossas pernas não é lá essas coisas muito bonitas. E aí, eu gostei por causa disso também. E ele ficou super acentuado no corpite brasileiro aqui da criatura, tá? Ficou muito bonitinho. Eu paguei por ele 9 dólares. Lá na Macy, gente, eu encontrei uma calça de cintura alta, finalmente, do jeito que eu queria. Ela é meu xodô agora, tá? É da marca Leaves. Ela é lindíssima. Inclusive, meu número é 28, tá? Só pra vocês saberem mesmo. E olha, ela é de cintura alta. Ela tem esse detalhezinho aqui na lata. E ela é toda assim, ó, destruída, tá? No final lá da perna. Minha gente, é meu xodô, sério. Eu estou muito apaixonada por essa calça. Deixa nóis assim, sabe? Tão cicatosa. Assim, bem... Tcham! Eu amei, amei, amei. Eu acho que eu paguei por ela uns 15 dólares. Ela também tava na promoção lá, de 30% de desconto. Então, aí, eu trouxe. Fui lá na Forever 21, of course. E eu consegui esse casaco aqui, que eu até postei já uma foto lá no Instagram, né? Inclusive, se tu não tá me seguindo lá no Instagram, corre lá e segue a criatura aqui, lá naquele Insta. E olha, ele tem o capuz. Ele tava de promoção. Eu paguei 7 dólares por ele. Ele é toda... A estampa dele é toda no dólar, tá? Gente, muito lindo, sério. E olha, tem esse detalhezinho aqui. Ele é de manguinha longa. Muito, muito perfeito. Então, eu comprei ele lá na Forever 21. A minha blusa do Friends. Ai, gente, eu amo essa série. A minha blusa dos Friends, com eles 6 aí, ó, em preto e branco. Faz um tempinho que eu comprei ela. Consegui lá na Forever essa saia lindíssima, que ela é toda no véu. Ela tem um elástico aqui, ó. Ficou perfeita na criatura. Ela é toda nesse detalhe aqui do véu. Senhora. E aqui embaixo tem esse pedaço aqui de renda, tá? Tem essa renda, que é o forro. Ela ficou lindíssima. Foi amor à primeira vista por essa saia, gente. Eu acho que eu paguei por ela. Foi 10 dólares. Tava aí na promoção lindíssima essa saia. E nós trouxe, porque nós não íamos deixar a pobre abandonada na Forever sozinha, minhas cheias. Também comprei na Forever essa pochete aqui, transparente, lindíssima. Eu tenho até que cortar aqui essa etiqueta, que sabe? Tira todo o brilho da pochete. E olha, eu acho que eu paguei por ela uns 3 dólares. Uns 3 a 2 dólares. Ela tava no Clis também. De sapato, eu comprei essa sapatilha aqui, ó. Morta de fofa. Lá na loja da Thai, que é Marichu's, o nome da loja. E olha, eu peguei por ela 30 dólares. Bem lindinha. Bem fofinha. Outra coisa também que eu achei foi essa chinelinha aqui da Crocs. Eu acho que é assim que diz, sei lá. Que eu comprei lá na Marshalls. Eu acho que a gente pagou por ela uns 6 dólares. Ou 5 por aí. Esse fim de semana, a produção comprou pra mim esse tênis da Fila. Lindíssimo. Toda vez que eu olho pra ele, eu me lembro de cupcake. Vocês não estão entendendo. Olha, que tênis mais fofo. Gente, a luz tá atrapalhando aí o negócio. Olha que coisa mais linda. A gente pagou 30 dólares. Coisa mais linda, gente. Não. Ai. Eu sou a louca dos sapatos. Vocês não estão entendendo. Ainda lá pela Forever, eu comprei essa xícara aqui. Que tem internet famos. A gente não tem nada disso, né? Mas tudo bem. Que eu achei ela lindíssima, essa caneca. Paguei por ela 1 dólar só. Tava também de promoção lá, tá? Não é belíssima? Comprei brincos. Eu comprei essa argola aqui. Que tem o nome Hope. Bem fofinha. Comprei também esse colarzinho aqui. Que tem o nome Influencer. Paguei por ele, acho que foi 5 dólares. Comprei também esse brinco aqui. Preciosíssimo. Olha que brinco mais lindo. Paguei por ele 5,90. Não é lindo, gente? Ai, sou apaixonada nele. Lindíssimo. E também comprei esse aqui. Olha que coisa mais fofa. Não é, gente? De coraçãozinho. Muito lindo. Eu amo brinquinho assim pequenininho. Menininho, tá? Pra botar nas ureias. E comprei essa preciosidade aqui. Oxi. Peraí, meninas de máfia. E comprei essa preciosidade aqui, ó. Toda na pedradaria. Ela tem um outro brinquinho, tá? Que eu não achei, gente. É só uma pedrinha. Que você usa um aqui e o outro da outra usureia. É um brinquinho, tá? Uma pedrinha que tem. É porque eu não achei lá no meio da minha bagunça. Mas olha, ele fica assim. Não é lindo, gente? Fui lá na Dollar Tree. Na Dollar Tree tá tendo lá os DVDs Blu-ray por apenas um dólar, tá? Então eu comprei esse aqui, que é Grow Up 2. Eu comprei também o do New Moo, né? Que é aí do vampiro fresco. Com essa outra fresca e o lobo. Que eu não tinha dois ainda. Esse aqui, Guerras de Titãs. Eu acho que o nome em português é esse. Que eu assisti e eu amei. Achei muito massa. Eu amo esse filme, assim, desse tipo de guerra, essas coisas. Também compramos esse aqui, o novo Independência Day, tá? Que eu tenho o primeiro com o Will Smith. Mas esse aqui eu não sei, viu, gente? Eu acho que eu vou devolver. Apesar de ter sido só um dólar. Mas eu gostei mais do primeiro. Geralmente, dessas séries de filme, eu não gosto quando mudam os atores, entendeu? Então aí eu acho que eu vou devolver esse aqui. Mas ainda estamos decidindo. De maquiagem, gente. Lá no Walmart eu comprei esse daqui da Elf, que é um iluminador. Olha, tava de 4 dólares, né? Baratíssimo. Eu comprei esse batom aqui da Pix. Que é esse aqui que eu tô usando. Lindíssimo. Fiquei com dúvida se ele ia craquelar na boca. Mas, olha, já gravei já 5 vídeos e ele tá assim. Ainda perfeito. Então, gente, esse fica sendo o nosso vídeo de comprinha. Nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das comprinhas da criatura aqui. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Um beijo, minha gente. E se gostarem do vídeo, já sabem, coloca o like pra mim. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye.